Música Olha isso mano, olha isso Eu vou nem subir que ele não vai conseguir subir rapaziada Ele não vai subir, ele não vai subir Aí já era minha tira, perdeu Aí ó, já era, perdeu Passei, cuidado que tá tendo blitz ali na frente Os caras tá pegando quem tá com o boné pra trás, hein mano Os caras tá embaçando quem usa o boné pra trás na blitz ali É sério mesmo, ali na frente, mano Os caras tá embaçando, mano É sério Só pode ir pra frente agora É, é Tu monstruosa, hein mano Caralho, velho Ei, topo